Um dos pontos aqui no município de Cacol que a criminalidade é muito grande é ali nas proximidades do complexo Beira Rio, ou seja, ali um matagal que fica às margens do Rio Machado. E com isso, a Polícia Militar tem intensificado as buscas e também as diligências realizadas ali naquelas proximidades e com isso tem obtido êxito em tirar armas de circulação e até mesmo pessoas que estão vendendo drogas com objetos furtados e até mesmo utilizando o local para fazer o uso de entorpecente. Na manhã de hoje, após uma apreensão de uma arma que ocorreu na tarde de segunda-feira, a nossa equipe veio até o 4º Batalhão da Polícia Militar em busca de informações desse trabalho realizado pela Polícia Militar em Cacol. Exato, é um dos pontos que esse tipo de cidadão, usuários de droga, tem para utilizar droga por conta de estar próximo ao matagal e conseguir se omisear caso passe populares e até mesmo a Polícia Militar. Mas isso também não garante o sucesso no seu intento, pois a Polícia Militar trabalha com fiscalização e também através de denúncia para chegar nesse tipo de pessoa e fazer a abordagem devida.